Atualizações importantes em relação a Serrinha, o ex-presidente do Goiás, Paulo Rogério Pinheiro, segue em conversas e reuniões, inclusive nesse mês de abril, para contar com os name rights do estádio Ali Pinheiro. Qual é esse valor total para a conclusão do estádio? Será que o Goiás pode até mesmo conseguir um valor mais alto do que aquele que estava esperando? Até mesmo um acerto que ficou próximo de acontecer em 2021? Por que não houve essa parte dos bastidores também que o Paulo Rogério Pinheiro segue ativo? Qual seria a capacidade final da Serrinha? Os primeiros passos em relação a esta ampliação? Uma dica que eu quero passar aqui, até mesmo acho que muitos de vocês já perceberam, que dá para melhorar a Serrinha ainda, mesmo antes deste processo final, esta conclusão final das obras. Enfim, quero dar o meu pitaco também sobre esse assunto. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, ou também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir o canal de cortes, e apostar também no jogo do Goiás contra o Cuiabá, lá na Pix Brasil, onde você ganha R$ 20,00 de graça. É muito simples, só fazer o seu cadastro pelo link na descrição e no primeiro comentário fixado, aqui do nosso vídeo, você já ganha esses R$ 20,00 de bônus para apostar como quiser. Como, por exemplo, a partida contra o Cuiabá na Copa do Brasil, vitória do Goiás em casa pagando R$ 2,28,00 a cada real apostado. O empate nesse jogo também é R$ 2,98. CRB e Ceará, com a vitória do CRB em casa pagando R$ 2,10,00. Vitória do São Paulo contra o Águia de Marabá pagando R$ 1,39,00. Vitória também do Palmeiras contra o Botafogo de Ribeirão Preto, R$ 1,15,00. Essas e todas as outras odds, nas partidas, por exemplo, da Champions League, Série A, Série C do Campeonato Brasileiro, é na Pix Brasil, o link no primeiro comentário. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre um assunto que todo o torcedor do Goiás acaba se interessando, que são, no caso, são as obras, a conclusão do estádio da Serrinha, algo que naquele projeto, quando o Goiás lançou em meados de 2019, 2020, o estádio da Serrinha estaria pronto no máximo, até 2025. Não foi possível, algumas paralisações, ao menos, o Goiás que optou por utilizar a Serrinha desde aquele Campeonato Brasileiro de 2020, com a paralisação do futebol, sem torcida, pelo menos o Goiás conseguiu chegar nesta marca de 13.000, 13.500 torcedores, capacidade máxima do estádio, ainda muito pouco, mas não fica naquele escalão de 10, 11.000, o que seria ainda pior. Então a Serrinha já teve essa ampliação, a última grande obra aconteceu ali junto com, o tobogã foi em 2018, mais ou menos, e aquela parte das cadeiras, em meados de 2019 para 2020, veio a pandemia e acabou que o Goiás, de lá para cá, terminou aquela parte das obras e não construiu mais. Há algumas atualizações importantes do André Rodrigues, em contato com o Joaquim Edson, que também é um conselheiro importante no Goiás, já está há muitos anos, fez um vídeo importante também, atualizando alguns tópicos, que afirma que o Paulo Rogério Pinheiro, ex-presidente do Goiás, tem buscado investidores para a conclusão da Serrinha. O Goiás não irá tirar dinheiro do futebol para colocar no estádio mais. A ala oeste, naquele espaço onde fica o espaço família, a torcida visitante e também a imprensa, o tobogã do lado dos vestiários e o estacionamento, sendo um estacionamento vertical, no caso, como uma construção de um prédio, vamos colocar assim, o estacionamento na Serrinha. No total, 200 milhões de reais, esta é a expectativa da diretoria, e tendo reuniões, segundo o André Rodrigues, no mês de fevereiro, o Paulo Rogério fazendo a reunião nos Estados Unidos, com uma marca estrangeira, muito provavelmente, e também reuniões no Brasil no começo desse mês de abril, tendo reuniões também com uma marca brasileira. A gente não sabe ainda ao certo se foi o Paulo Rogério Piro que procurou, se essas empresas que entraram em contato com o Goiás, o fato é que existe algo, existe uma tentativa e o Paulo Rogério Piro, já quando deixou esse cargo de presidente do Goiás, afirmou que não iria estar no dia a dia do clube, do futebol, mas ainda honrando o legado do seu pai, o Alí Pinheiro, iria sim buscar esse patrocinador, os name rights, para a conclusão do estágio da Serrinha. Penso que esse é o caminho para o Goiás, até pode, em determinado momento, destinar quantias parceladamente, vamos colocar assim, para terminar o estágio, porque no plano final, mais 200 milhões, você pode tirar 50 milhões e, por exemplo, fazer um outro tobogã ou início das obras na Loeste, porém, fica aquela coisa muito picada, e também, obviamente, acaba impactando, retirar um dinheiro do futebol, como o Goiás já fez, por exemplo, em 2018, 2019, 2020, consequentemente, o seu time será mais fraco. Então, não é a melhor das ideias. Agora, o name rights, sim, ele é a possibilidade de você arrecadar com algo que não vem sendo feito hoje, no caso, o direito de nome, algo que antes era um tabu aqui no Brasil, mas, aos poucos, com alguns exemplos mais, de fato, práticos, como foi do Palmeiras, com a Allianz, o Corinthians, com a Neoquímica, também, recentemente, o Morumbi, que acabou fechando com a BIS, também, nessa temporada de 2024. O primeiro exemplo aqui no Brasil foi do Atlético Paranaense, com a Kyocera, ainda lá, em 2008, a empresa japonesa. Teve outros casos, também, sem muito sucesso, como da Itaipava, com a Arena Fonte Nova, a Arena de Pernambuco, alimeado de 2013, que acabou tendo um contrato revisto. Futuramente, mas é uma possibilidade de maior arrecadação, que poucos clubes no Brasil ainda utilizam ela, tá? E é algo tão importante quanto, por exemplo, um patrocinador na camisa, como o direito de transmissão, bilheteria, sócio-dorcedor, o name rights é inteiramente ligado a isso, né? Principalmente para os clubes que têm o seu estádio próprio. É o caso do Goiás, do Vila, do Atlético, que, mesmo já sendo estádios antigos, não é aquela coisa de você inaugurar a Arena, já chamando, como foi o Atlético Mineiro, de MRV, é muito mais fácil o nome pegar. Mas, ainda assim, mesmo para os clubes que já têm estádios mais antigos, ou que passam por uma pequena remodelação, por exemplo, já é um bom motivo para você fechar, por exemplo, um name right. O Goiás, que, inclusive, já esteve perto de fechar esse acordo em 2021, tá? A questão que, naquele momento, até mesmo era mais barato, seria mais ou menos 120 milhões de reais para o Goiás completar de vez a serrinha. Esses valores aumentaram, né? Normalmente, algo comum, né? De 2021 para cá, muitas coisas aconteceram. Segundo o Paulo Rogério Pinheiro, essa empresa que estava, assim, próximo de acertar com o Goiás, acabou tirando um pouco o pé, por conta de tudo que aconteceu naquele momento, né? Tanto na parte saindo, né? da pandemia, quando também envolvendo conflitos, né? Estados Unidos, com aquela parte da Europa, que eu não posso falar o nome muito aqui no vídeo para o YouTube não pegar no meu pé, e também as eleições no Brasil, né? Querendo ou não, também é um marco, né? Acaba que fica naquela dúvida, o investidor faz esse investimento agora, dá uma segurada que o Boiás naquele momento não foi possível, segundo o Paulo Rogério Pinheiro, por conta desses três aspectos. Algo natural também da economia, agora já dando a recuperada, um desafogo também de 2019, 2020 para cá. Não é mil maravilhas, mas se for esperar um cenário perfeito, o Goiás não vai fechar isso, né? Então tem sim que correr atrás. Naquela época, o Goiás falava até mesmo de iniciar as obras do tobogã nos vestiários e depois construir ali onde fica o espaço da imprensa, porque quando o Goiás for aumentar o estágio naquele setor, vai precisar sair da serrinha, tá? As obras no tobogã, no vestiário, era para acontecer, inclusive, na temporada de 2022. Este era o cronograma para o Goiás fazer em fevereiro de 2022 e terminar o tobogã em dezembro. Questão que parece que tinha que deixar o tobogã para a torcida visitante, porque tinha que dar um espaço entre a torcida organizada do Goiás com a torcida visitante. Enfim, não acho isso certo, né? Você vê outros estados, até mesmo aqui no Brasil, se comparar com a Europa, então, nem se fala que a torcida visitante não fica tão longe assim dos mandantes. Acho que o Goiás não precisa fazer um espaço como um tobogã só para a torcida visitante. Eu sei que hoje, onde fica ali os clubes de fora, acaba que a vista é muito melhor do que, por exemplo, seria um tobogã. Mas eu também não gosto dessa coisa de como faz o Atlético Goianiense. Na transmissão, você está mostrando o tempo todo, quando a bola está ali naquele setor, a torcida visitante. Eu não gosto disso de jeito nenhum, tá? Confesso aqui para vocês. Tentaria arrumar outro lugar, apesar que aquela vista ali atrás, junto com as cabines de transmissão, enfim, o espaço família, ela, de fato, quando estiver tudo pronto, vai ficar muito bonita. Esta era a expectativa do Goiás, fazer um tobogã de 4.700 lugares, mais ou menos 5.000, onde fica o setor dos vestiários. No primeiro projeto do Goiás, isso não estava incluso. Acabou que foi revisto. Essa é a ideia inicial, atual, melhor dizer, 28, 25, 28 mil lugares a expectativa. Pode deixar a sua opinião, Goiás, que já teve, por exemplo, conversas com o BRB, nesta informação do Correio Brasiliense, na temporada passada, uma aproximação do Paulo Rogério Pinheiro com o Banco de Brasília e outras empresas também especuladas, pode até mesmo ser aqui de Goiás, vamos ficar atentos. O fato é que esse é um passo importante para o Goiás se profissionalizar, ficar mais forte e também ter o seu estádio próprio, a caráter da torcida, um estádio grande. Então, isso foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir o canal de Cortes e o link da PIX Brasil, onde você ganha 20 reais de graça, para postar como quiser, o link no comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme, e nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldeiros. Valeu, galera!